Libera sua energia Tem festa e muita gente É um programa muito quente Existe sempre um bom motivo Pra ver seu sorriso Colas e antonia Da sua alegria É show É show Senhoras e senhores A partir de agora mais emoção Mais alegria na sua televisão Programa Domingo É Show Apresentação José Wilton Boa tarde a todos É um prazer estar novamente aqui com vocês No programa Domingo É Show Olha só que plateia super animada Boa tarde pessoal E hoje o programa está super super Repleto de atrações Daqui a pouquinho Tony Matos Daqui a pouquinho Douglas Capelato Glória Rios Dado Lima Banda Geração E muito mais pra vocês É o programa Domingo É Show Invadindo a sua televisão E vamos começar o nosso programa Com ele Douglas Capelato Vem cá Douglas Vem cantar Vem cantar Entre os meus passos também estão os teus A vida corre na resolução Não quero ser um peso em tuas mãos Um louvor de medo de te perder Se eu viajar e você ficar e me esperar Eu te darei doces da minha alma Se eu não voltar e mesmo assim você estiver lá Eu te mandarei rosas Mandarei ioiô Mandarei rosas Mandarei ioiô Mandarei ioiô Mandarei ioiô Mandarei ioiô Eu te mandarei rosas Sucesso 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 Olha eu deixei meu casamento pra ficar solteiro Olha o que ficou ruim Mulher de longe eu senti Pelo menos desta vez Vê se me entendi E coloque de uma vez Nesta cabeça Que eu te amo Ninguém segura Tô chegando no salão Quem se cuida é patricinha Mas chegando cachorrão Sou carinhoso Se você entrar na minha Mas se a mão tá comigo Eu vou morder sua roupinha Ninguém segura Tô chegando no salão Quem se cuida é patricinha Mas chegando cachorrão Sucesso 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 Enfim Hoje é você que chora Por mim Foi numa festa que a gente se conheceu Dançando com a latinha só você e eu De repente tudo aconteceu Você me puxando pra lá e pra cá Girando, girando, fazendo eu rodar Até que nos seus braços fui ficar Nem foi preciso dizer nada Oh, oh, oh Falou mais alto o coração Agora vamos chamar a primeira dica de hoje É claro, a primeira dica para um bom negócio É com você, meu amigo Daniel Fabri É, Zé Wilton E falando em dicas para um bom negócio Que tal uma dica pra você ganhar dinheiro? E falando em dica pra ganhar dinheiro Do meu lado, Gorete Né, Gorete? Tá bem, né? Quem é que não quer ganhar dinheiro hoje? Quem não precisa ganhar dinheiro hoje? Só que mais uma vez Ganhar dinheiro de uma forma fácil Tranquila E a prova é muito legal, gente Eu tenho certeza que você de casa Vai se divertir muito Porque a prova é muito bacana Deixa eu explicar a prova pra vocês A prova é muito simples Vocês terão que subir essa escada Descerão no toboágua E a primeira que chegar aqui embaixo Em menos tempo Vence a prova Mas vamos continuar o programa Agora com o quadro Domingo de Talentos E para abrir o quadro Vem aí Kimberly E veio com esse jeito de menino Tão alegre, tão meio e distraído Eu não sei onde esse amor vai me levar Agora eu quero ver todo mundo Pegar nessa levada Pega ela, pega! E aí Mas como passo, você vai ter que aprender Tão remerlência, vem mexendo o quadril Música Já que nunca deixaram o seu coração mandar Eu lhe ensino a ver todo encanto e beleza Que a natureza não está perdida a voar E vamos dar continuidade com o programa Daniel com o quadro Fábrica de Artistas Mas vamos agora abrir o quadro com ela Priscila Prosferino Vamos aplaudir Sim! Agora eu quero ver a agitação porque vem aí Paulette Pink This is what I have to do I have to close my ears To the rest of the world Because this is about being Addicted to my music So you out there on that dance floor Be a junkie Be a junkie Like me And I can't control myself Música 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 Music, music, baby music Olha a quebradeira dos bambas aí Todo mundo vai sair quebrando Me chama na raça assim, vai, vai Quebra, 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 quebra Samba, que chamba, que chamba, quebra, quebra Quando você me chama assim eu não aguento Eu não aguento, sou a pirraça E assim você me mata Eu sei que é valente o amor pra me dar Estamos encerrando o programa, que pena, né? Estamos quase chegando no final Desejo de coração a vocês que tenham uma boa semana Muita paz, muita saúde Muito obrigado ao pessoal da Caravana de Abaquara São Mateus O pessoal da minha produção A todos vocês, o meu muito obrigado Um beijo no coração de todos vocês Agora vamos encerrar com música Vamos encerrar pra cima Porque vem ele pra encerrar Toninho Matos Sei que você gostaria de estar aqui Só pra mexer comigo Pois saiba que neste momento Meu pensamento não tá nem aí Eu acho que você não pode com essa gente Que me faz feliz É show É show Eu vou com essa gente Coração quente Cheio de amor Eu vou com essa gente Coração quente Que me dá calor Eu vou assumir